Capítulo 22 Os diferentes níveis da sua escala de orientação emocional Você pode dizer que diferentes emoções têm diferentes frequências vibracionais, mas uma forma mais acurada de dizer isso poderia ser Suas emoções são indicadores de sua frequência vibracional Quando você lembra que suas emoções indicam seu nível de alinhamento com a fonte de energia e que quanto melhor você se sente, melhor você permite seu alinhamento com as coisas que deseja Então fica mais fácil entender como responder às suas emoções Alinhamento absoluto com sua própria fonte de energia significa que você sabe o seguinte Você é livre Você é poderoso Você é bom Você é amoroso Você tem valor Você tem propósitos Tudo está bem A qualquer tempo em que você esteja tendo pensamentos Que lhe permitam conhecer sua verdadeira natureza Você está em alinhamento com quem realmente é Pois esse é o estado do alinhamento absoluto E os sentimentos que resultam desses pensamentos É a emoção derradeira da conexão Quando você pensa em termos da medida de combustível de um veículo Esse estado de alinhamento seria como ter um tanque cheio Em outras palavras, imagine uma medida ou escala com graduações ou níveis Indicando a posição de completa Permissão da sua conexão com sua fonte de energia Até o caminho de sua mais resistente E vazia Negação a seu alinhamento com sua fonte de energia Uma escala de suas emoções pareceria algo como 1. Alegria, conhecimento, poder, liberdade, amor, apreciação 2. Paixão 3. Entusiasmo, vivacidade, felicidade 4. Expectativas positivas, fé 5. Otimismo 6. Esperança 7. Contentamento 8. Enfado 9. Pessimismo 10. Frustração, irritação, impaciência 11. Opressão 12. Desapontamento 13. Dúvida 14. Preocupação 15. Acusação 16. Desencorajamento 17. Raiva 18. Vingança 19. Aversão 20. Inveja 21. Insegurança, culpa, desvalorização 22. Medo, tristeza, depressão, desespero, impotência 22. Já que as mesmas palavras são muitas vezes usadas para explicar coisas diferentes e diferentes palavras são usadas para explicar as mesmas coisas, esses rótulos acima não são perfeitamente adequados para todas as pessoas que sentem a emoção. 22. De fato, rotular emoções poderia causar confusão e distrair você em relação ao real propósito de sua escala de orientação emocional. 23. A coisa que mais importa é que você conscientemente atinja um sentimento aperfeiçoado. A palavra para o sentimento não é importante. 23. Um exemplo de como mover-se consciente e positivamente em sua escala de orientação emocional. 24. Bom, algo horrível aconteceu em sua vida. Nada é capaz de fazer com que você se sinta bem. 25. Você tem uma sensação de dor e todos os pensamentos lhe doem. 26. A melhor palavra para descrever seu estado emocional é depressão. 27. Se você pudesse tomar uma decisão, se sentiria melhor. 27. Se pudesse jogar fora o que está sentindo e focar em seu trabalho, se sentiria bem melhor. 28. Há muitos pensamentos que poderiam libertá-lo dessa depressão. 29. No entanto, vibracionalmente você não consegue tê-los agora. 29. Mas se sua intenção é encontrar um pensamento, qualquer um que o faça sentir-se melhor e você está consciente de como esse pensamento faz você sentir, 30. Você pode começar a se mover para cima em sua escala de orientação emocional e imediatamente. 30. Trata-se do processo de ter um pensamento e avaliar conscientemente se esse novo pensamento lhe proporciona algum sentimento de alívio 31. Relacionado a como você se sente em comparação a como se sentia antes de tê-lo. 31. Você pensa e sente, pensa e sente com uma única intenção, sentir-se mesmo que um pouquinho mais aliviado. 31. Digamos que alguém disse algo que o deixou com raiva ou que esse alguém não manteve uma palavra dada e quando você foca esse estado de raiva, percebe um certo alívio em relação à depressão. 32. Em outras palavras, no meio desse pensamento de raiva, você não está mais tendo nenhum problema com sua respiração. 33. O sentimento de claustrofobia sumiu e você se sente um pouquinho melhor. 34. Agora, o ponto mais crucial é utilizar efetivamente seu sistema de orientação emocional. 35. Pare e conscientemente reconheça que o pensamento de raiva escolhido não faz com que você sinta nada mais do que o alívio da depressão que agora foi substituída. 35. E no reconhecimento consciente de sua vibração melhorada, sua sensação de impotência, suaviza-se e você está agora em uma escala mais acima de sua orientação emocional, 36. Conectado completamente com quem você realmente é. 36. Por que alguém iria querer desencorajar minha raiva? 37. Normalmente, estando em uma vibração de muita resistência, como a depressão ou medo, você instintivamente e até inconscientemente já descobriu o pensamento de alívio para a raiva que lhe causava dor. 37. Mas há muitos que convenceram você de que sua raiva é inapropriada. 38. Mas, claro, eles não estão dentro de você. Não podem sentir a melhora que o pensamento de raiva provoca. 39. Assim, constantemente o aconselham a ir contra sua raiva, fazendo com que você volte para o estado de depressão. 39. Mas quando você conscientemente sabe que escolheu um pensamento de raiva e que ele trouxe alívio, 40. Então pode, conscientemente, saber que pode se mover desse pensamento de raiva para um menos resistente, como a frustração. 40. Assim você se moverá um grau acima em sua escala de orientação emocional, direto para um alinhamento completo. 41. Por que esse recurso tem valor? 42. Quando você reconhece o estado em que está, sabe onde gostaria de estar e tem certeza se está ou não direcionado para onde gostaria de estar. 42. Nada pode mantê-lo ali. 43. A impressão da falta de controle de sua vida acontece porque você não percebe para qual direção está se movendo. 44. Sem a consciência da realização e do significado de suas próprias emoções, você se afasta do lugar onde gostaria de estar. 45. Há muitas palavras que são usadas para descrever as emoções, mas há realmente apenas duas emoções. 46. Uma faz com que você se sinta bem e outra faz com que você se sinta mal. 47. E qualquer desenvolvimento na escala emocional indica níveis em sentido da permissão à poderosa, pura e positiva fonte de energia. 47. O estado mais completo de conexão, que traz sentimentos como contentamento, amor, apreciação, liberdade ou conhecimento, está realmente conversando com seu próprio sentimento de autorização. 48. É tremendamente valioso quando você é capaz de deliberadamente provocar, mesmo o mais ínfimo melhoramento na forma como você está. 49. Pois, mesmo que você possa não estar exercitando completamente seu controle para trazer-se inteiramente de volta, a conexão completa com todo o seu poder, você não se sente mais impotente. 50. Assim, sua caminhada positiva na escala emocional não é apenas possível, mas também relativamente fácil. 51. Só você sabe se escolher a raiva é o apropriado para você. 52. Se uma pessoa severamente deprimida pudesse descobrir conscientemente o alívio de um pensamento de raiva e, mais importante, pudesse reconhecer conscientemente que escolheu o pensamento de raiva deliberadamente, ela poderia imediatamente recuperar um senso de seu próprio poder e sua depressão melhoraria. 53. Agora, é claro, é importante que ela não permaneça nesse estado de raiva. 54. Mas, a partir desse estado de raiva, ela agora tem acesso aos pensamentos de alívio da frustração. 55. Há muitas pessoas que não entendem ainda o conteúdo vibracional das emoções, ou mesmo que é uma emoção, ou a razão de ela existir, 56. Que vigorosamente aconselham ir contra a raiva, mas a maioria não gosta de estar na presença de alguém que está com raiva. 56. E outros, orgulhosamente, preferem que a pessoa com raiva retorne a seu estado padrão de depressão impotente, 57. Pois a depressão é interna, enquanto a raiva é normalmente lançada fora em direção de qualquer um que esteja nas proximidades. 57. Quem está fora de você não sabe se sua escolha do pensamento de raiva é uma melhora para você. 58. Só você sabe isso. 59. Através do alívio que você sente, da propriedade de qualquer sentimento, 59. Até que você decida que se guiará pela maneira como se sente, 59. Não realizará nenhum progresso em direção de seus próprios desejos. 59. Estou fazendo o meu melhor para fazer o melhor disso. 60. Os que estão olhando você podem se sentir melhor se entenderem que você não tem intenção 61. De permanecer em seu estado de raiva. 61. Se eles soubessem que seu melhor plano é se mover através de sua raiva, frustração, 62. Para o otimismo, para a crença e conhecimento de que tudo está bem, 62. Eles poderiam ser mais pacientes com o estado em que você está agora. 62. Há muitas pessoas que se movem de forma natural 63. Do sentimento de impotência que a depressão provoca 63. Ou do medo para o estado de fúria 64. Como um mecanismo de sobrevivência. 64. Mas quando elas se deparam com a desaprovação geral da família e amigos, 64. Retornam ao sentimento de impotência 64. E repetem um ciclo contínuo da depressão para a raiva. 64. Da depressão para a raiva. 64. Da depressão para a raiva. 65. A chave para recuperar seu sentimento maravilhoso de poder pessoal 65. É decidir exatamente agora. 65. Não importa quão bom ou mal você está se sentindo agora, 66. Que você fará o seu melhor para tirar o melhor disso. 66. Alcance o melhor pensamento, sentimento. 67. O pensamento que o leva ao melhor sentimento. 67. E conforme você faz isso repetidamente, 67. Em um curto período de tempo, você se verá num estado de bons sentimentos. 68. Essa é a forma como funciona. 68. Se eu posso estar lá emocionalmente, eu posso estar em qualquer lugar. 69. Exatamente agora encontrarei o melhor pensamento, sentimento que puder. 69. Estou alcançando mais alívio, mais alívio, mais alívio. 69. A raiva lhe dá um sentimento de alívio da depressão, da tristeza, do desespero, do medo, da culpa ou da impotência. 69. A vingança lhe dá um sentimento de alívio da raiva. 69. A raiva lhe dá um sentimento de alívio da vingança. 69. A culpa lhe dá um sentimento de alívio da raiva. 70. A opressão lhe dá um sentimento de alívio da culpa. 71. A irritação lhe dá um sentimento de alívio da opressão. 71. O pessimismo lhe dá um sentimento de alívio da irritação. 72. A confiança lhe dá um sentimento de alívio do pessimismo. 72. O otimismo lhe dá um sentimento de alívio da confiança. 73. A expectativa positiva lhe dá um sentimento de alívio do otimismo. 73. A alegria lhe dá um sentimento de alívio da expectativa positiva. Com o tempo e prática, você se tornará experiente na compreensão do que seu sistema de orientação emocional está lhe dizendo Uma vez que você tenha determinadamente decidido alcançar o alívio que uma emoção melhorada pode trazer você se sentirá bem a maior parte do tempo e se permitirá todas as coisas que você deseja em sua vida A atenção ao modo como você se sente é necessária de forma que você entenda tudo o que está acontecendo a você A maneira como você se sente e o sentimento de alívio que você descobre enquanto alcança o melhor pensamento e sentimento é sua única e verdadeira medicação do que você está atraindo para a sua realidade de vida Mas e sobre os que desejam não desejar? Podemos descrever a sensação do desejo como a deliciosa consciência de novas possibilidades O desejo é um sentimento de liberdade da antecipação de uma expansão maravilhosa O sentimento do desejo é verdadeiramente o sentimento da vida fluindo através de você Mas muitas pessoas quando usam a palavra desejo sentem um pouco diferente Para elas desejo normalmente se apresenta como ansiedade Pois enquanto estão focadas em algo em que querem experienciar ou ter Também estão conscientes da ausência do objeto do desejo Assim enquanto estão usando a palavra desejo Estão oferecendo a vibração da ausência, da falta Começam a pensar que o sentimento de desejo é como querer algo que não tem No entanto, não há sentimento de falta no desejo em si Assim que você mantiver em sua mente que qualquer coisa que você pedir Sempre lhe será dado Cada um de seus desejos serão desejos puros, sem resistências Muitas pessoas desejam coisas que não estão vivendo E em alguns casos têm desejado o que desejam por longos períodos de tempo Ou seja, pensam sobre o que desejam E logo em seguida pensam que não têm o que desejam Com o tempo começam a acreditar que a maneira como se sentem Já que pensam sobre o que querem Percebem que não têm Mas não trabalham na forma de como conseguir É a sensação do desejo Mas elas não estão no estado de puro desejo Estão no estado da resistência ao desejo Normalmente, suas vibrações são mais de ausência ou falta do que querem Do que sobre o que realmente querem Sem nem mesmo perceberem o que estão fazendo Prendem-se, segurando-se vibracionalmente Colocando-se distantes de seus próprios desejos Com o tempo começam a acreditar que essa lentidão Esse sentimento de incompletude, de não conseguir o que querem É realmente a forma como o sentimento de desejo se apresenta Há algumas pessoas que dizem Abram, fui ensinado que não me é apropriado ter nenhum desejo Que o estado de desejo me impedirá de ser o ser espiritualizado que devo ser E que meu estado de felicidade depende de minha habilidade de libertar-me do todo desejo Respondemos Mas a felicidade ou a espiritualidade não é um desejo? Não estamos aqui para guiar você para ou longe de nenhum desejo Nosso trabalho é ajudá-lo a entender que você é o criador de sua própria realidade Nosso desejo é ajudá-lo a colocar-se em perfeito alinhamento com a fonte De forma que você realize a criação de seus desejos Entendemos Porque alguns de vocês sugerem que libertando-se de seus desejos Se sentirão melhores Pois a emoção negativa que sentem É devida a diferença vibracional Entre a vibração corrente e a vibração do desejo Mas libertar o desejo É a forma mais árdua de colocar-se em alinhamento Pois todo o universo está pronto a ajudá-lo A dar à luz a seus desejos que ainda nem chegaram Assim, quanto melhor você se alinha com sua fonte Melhor se torna em liberar sua resistência Seu desejo se harmoniza com o próximo passo? Sua habilidade de imaginação Ajudará o próximo passo a chegar mais rapidamente para você Você pode trabalhar os problemas em sua imaginação Você não precisa construir pequenas coisas e grandes coisas Você pode fazer isso tudo em sua mente Não estamos falando sobre a próxima ação lógica Estamos falando sobre usar sua imaginação Até que seu maior sonho pareça tão familiar Que sua manifestação seja o próximo passo mais lógico Por exemplo Uma mãe e sua filha adulta Estavam pensando em comprar uma casa adorável Numa linda área para criar uma pousada A filha disse à mãe Se pudéssemos encontrar uma forma de fazer isso acontecer Eu seria feliz para o resto da vida Se isso pudesse acontecer Valeria por todas as coisas que eu quis e não se realizaram Explicamos que a vibração do desejo dela Não era pura ainda e precisava ser De forma que ela permitisse que essa experiência se manifestasse Quando seu desejo se parece tão grande de forma Aparecer inalcançável Ele não está no departamento da manifestação No entanto Quando ele se parece com o próximo passo mais lógico Então ele está no departamento da manifestação Tão logo você se sinta no controle Você se divertirá Podemos dizer pela forma como você se sente Se sua vibração está no estado em que você permita Que as forças universais lhe entregue o que você deseja Ou não Com a prática você saberá Se está à beira da manifestação Ou no estágio D Mas, mais importante Uma vez que você esteja no controle de como se sente Você se alegrará com isso tudo Você desfrutará de sua exposição à variedade e ao contraste Que o ajuda a identificar seus desejos E desfrutará da sensação de seu próprio desejo Que é advindo de sua própria perspectiva E que flui de você mesmo Você se alegrará com a sensação de sua consciência desperta Quando você não estiver na harmonia vibratória Com seu próprio desejo E se alegrará com a sensação de deliberadamente Trazer-se de volta ao alinhamento vibracional com seu desejo Você se sentirá aliviado Conforme as dúvidas se distanciam E o sentimento de segurança de bem-estar As substitui Você desfrutará da sensação de perceber Coisas que estão para acontecer E se alegrará em vê-las tomando seus lugares E você adotará Testemunhar as manifestações de seus desejos Você terá muito prazer com a atenção da consciência Que usou deliberadamente para moldar seus desejos E torná-los reais Como se você tivesse criado uma estátua com argila Usando as próprias mãos Você adorará as sensações que você sente Conforme se alinha Mais e mais com os frutos de sua própria experiência Todo o universo existe para produzir novos desejos em você E quando você flui com o fluxo de seus próprios desejos Você se sentirá verdadeiramente vivo E viverá verdadeiramente E a sensação da consciência E a sensação da consciência E a sensação da consciência Obrigado.